Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Na madrugada deste domingo, 08, em Papo com Gleice no quarto submarino, Ana Clara analisou o jogo de Breno. A carioca relembrou a liderança dupla do Goiano e de Wagner, quando os brothers colocaram Caesar no paredão. Eu já esperava que Caesar ia para o paredão, mas, no fundo, eu pensava que o Breno podia pensar melhor, afirmou a ruiva. Eu não deixava ninguém colocar vocês no paredão nunca, nem a Paula. Porque, olhando bem, o Caesar é um dos melhores amigos dele. É uma das pessoas mais próximas dele aqui dentro desde o início. Eles sempre brincam na piscina e tal, sempre, comentou Gleice. É, mas o Breno falou para mim no dia da festa, aquela hora que eu estava conversando com ele no banheiro, que a única pessoa que ele protege aqui é a Paula. Ele não falou exatamente com essas palavras, mas ele falou assim, Meu desejo é, que se não for eu, que seja ela, para ganhar, contou Ana Clara. Acho muito estranho, opinou a Acreana. Aí eu fico me perguntando, se eles não tivessem ficado, será que ele jogaria sozinho até o final? Se questionou a estudante de jornalismo. E aí E aí E aí Obrigado.